Desde o começo do mês, todas as geladeiras que chegarem ao comércio brasileiro, fabricadas aqui ou importadas, deverão apresentar a nova etiqueta de conservação de energia elétrica do Inmetro, que vem com o QR Code. O prazo máximo para a adequação é junho do ano que vem. Esta etiqueta já é conhecida. Nela, o Inmetro aponta se a geladeira consome muita energia. Mas agora, além desse item, as novas etiquetas de todas as geladeiras nacionais ou importadas que chegarem às lojas têm que ter esse QR Code. Com o código, o consumidor pode conferir o status do registro do produto. Por meio do QR Code, os consumidores conseguem identificar o registro daquela geladeira no Inmetro e avaliar se ele está ativo ou inativo, suspenso ou cancelado. Essa informação é de grande utilidade para os fiscais do Inmetro e dos órgãos delegados, que são responsáveis por avaliar produtos irregulares no mercado. De acordo com o Inmetro, o QR Code vai se tornar uma ferramenta importante para o consumidor na hora da compra. Além de saber sobre eficiência energética, ele terá uma série de informações que podem ajudá-lo na decisão de levar ou não o produto para casa. O Inmetro pretende ainda expandir e criar uma plataforma para que o cidadão possa ter acesso a vídeos com dicas de consumo. Sempre levando em consideração o quesito eficiência energética para decidir qual eletrodoméstico comprar. Os produtos com etiqueta antiga podem ser comercializados até 30 de junho do ano que vem. Os aparelhos de ar-condicionado serão os próximos a contarem com o novo código. Para os consumidores, uma novidade que ajuda a economizar. Porque tem muita gente que vai comprar e não sabe o que está comprando. Acaba gastando mais. A energia no mundo está se voltando para a sustentabilidade, para a energia solar, energia eólica. E aí é importante diminuir o consumo. O consumo, né?